Aqui foi uma que nós fizemos também nesses dias. Olha lá, já construíram os potes de alimento. Maravilha! Galera, adquiri essa caixa aqui, ó. Com uma colônia de mandaçaia. Uma caixa bem antigona. E hoje nós vamos estar dividindo ela. Nós vamos tirar três iscos de cria dessa caixa. E fazer uma divisão na caixa padrão nossa aqui do meliponário. Bom, vamos estar abrindo aqui. Um pouco do geoprópolis, mas não muito. Porque como a caixa é fora de padrão, essa caixa tem... Essa caixa tem vinte por vinte. Tá? É muito grande para mandaçaia. Isso aqui é a caixa de urussu. É caixa de escape do trigona. Mas para mandaçaia fica muito grande. Se tem uma florada boa, elas acabam construindo potes de alimento e tudo bem. Mas quando não tem e elas entram nessa caixa, numa caixa como essa, elas acabam propolisando as laterais também. Aqui nesse caso não. Elas se encheram de potes de alimento. O que é uma boa, né? Fica até difícil de... De mexer quando é muito grande assim a caixa, viu? E faz tempo que não dá... Manutenção nessa caixa. Elas fizeram do jeito dela aí as coisas e foram... Agora esse... Esse pote aqui... A gente precisava tirar ele, só que é de pólen. Eu não gosto de mexer em potes de pólen. Esse aqui está vazio. Esse nós vamos tirar. Vamos usar essa cera para apoiar os discos lá. Essa cera também nós vamos tirar para apoiar os discos lá. Preciso de mais um pouco de cera. Pronto. Agora eu vou precisar dos discos, mas... Os discos não saem aqui. Então eu vou precisar abrir... Alguns potes de alimento. Vou puxar com a seringa. Para retirar os potes de alimento, como eles estão grudados um no outro, corre-se o risco de romper os potes que ainda tem mel. Então eu gosto de esquentar a faca. E cortar a cera. Com cuidado. Para não romper potes com mel. Abrimos caminho. Conforme a gente vai usando a faca, nota-se que ela vai sujando. Você pega um papel... E retira facilmente aí, ó. A sujeira da faca. Esquenta, né? A cera derrete. E aí você consegue retirar e limpar a faca. Tá? Então vamos prosseguir. Agora a gente dá uma esquentada para derreter a cera em volta dos discos. Faz o corte. Pronto. Maravilha. Vamos tentar tirar esses discos sem romper os pilares. com muita calma. Com muita calma. Saiu dois discos e meio. Dá para fazer a divisão. Uma colônia bonita. Nós vamos tapando aqui, ó. Bom, essa daqui está pronta. A gente vai fechar ela agora. É uma colônia complicada, porque não tem padrão. Está velha. Mas eu prefiro mantê-la aqui do que ainda transferir. Bom, vamos lá. Vamos lá. A divisãozinha está aqui. Já coloquei os discos aqui. O último disco, como só tinha um pedaço, eu coloquei na lateral. Nós vamos agora colocar uma cera para elas. É sempre muito importante vocês terem a cera mista. Essa cera minha aí, ela está maleável. Porque a gente usa um pouco de óleo de coco na hora de fazer. Se vocês quiserem dar uma olhada como que faz isso, eu tenho um vídeo aí mostrando como que a gente faz. Tá? De qualquer forma, aqui na frente eu não gosto de colocar cera. Eu tenho medo que o cheiro dessa cera acaba dificultando a entrada das abelhas. Mas, acaba dificultando a entrada das abelhas agora, no início da divisão. Então, eu deixo aberto. Eu vou coletar um pouco de cera da caixa que vai doar campeiras. Essa caixa vai doar campeiras, então eu trouxe um pouco de cera dela. Para a gente estar colocando aqui na entrada. Tem que tomar cuidado para não obstruir aí a entrada do túnel. Pronto. Assim, elas vão ter aí o cheiro da colônia. Agora, a gente coloca um acetato. Tenho que tirar aquela mandaçaia que está ali dentro, que ela não pertence. Aí, essa caixa, vai. Está brava comigo, não quer sair, ó. Vamos! Vai, sai. Pronto. Coloca uma fita crepe aqui, ó. Vou fazer um alimentador aqui para elas. Com pote de requeijão. Pote de requeijão é o melhor que tem, porque ele é maleável, ele não quebra fácil. Aí, vocês pegam uns gravetos para colocar dentro aqui, ó. Para as abelhas poderem sair, porque elas não sabem nadar. Aí, está feito o alimento. Vou colocar aqui no canto. No futuro, a gente vai colocar mel para elas. Essa divisão de setembro, final de agosto, começo de setembro, a gente não coloca alimento, porque em questão de dias, elas enchem de alimento. Em outras épocas do ano, normalmente, a gente coloca, faz um reforço com mel. O EVA e a tampa. Agora, vamos lá coletar as campeiras. As campeiras, a gente vai estar retirando dessa caixa aqui, ó. A gente faz o barulho do pica-pau. Elas vão sair. Normalmente, eu conto, mais ou menos, de setenta a cem abelhas. Não pode ser menos que isso, porque já dificulta a divisão. Deixa eu ficar na lateral. Coloco aqui a divisão. Essa caixa aqui, eu vou levar para longe daqui. Já saíram bastante campeiras. Essa caixa, pessoal, o que eu faço? No passado, eu colocava tela. Às vezes, você pode acontecer de esquecer de abrir, se você colocar uma tela. Então, eu não coloco mais tela. Eu faço um tuxo de cera e coloco na entrada. Tá? Desse jeito, vai demorar um dia, mais ou menos. Às vezes, até menos. Para elas roerem tudo e sair. E aí, sai com calma. Tá? Então, eu gosto mais de fazer agora com cera. E coloco ela longe do lugar que ela estava. No caso, eu vou colocar ela lá naquele canto lá. E amanhã, elas já vão sair normalmente. Até amanhã. Aquela caixa que nós fizemos agora. Já vai estar tranquila. Elas já vão ter aceita já essa caixa. Como nova moradia delas. Daqui a pouco, a gente volta. Já estão entrando. Daqui a pouco, a gente volta para ver como que ficou essa caixa. Bom, deixei uns 15 minutos elas aqui. Se acalmarem aí. Já entraram aí. Agora, elas vão arrumar a casa delas aí. É isso aí, galera. Mais uma divisão feita. Agora, é só a gente acompanhar aí a evolução. Se precisar de alimento, a gente coloca. Se não precisar, maravilha. Curtiu? Semana que vem tem mais. Fui!